Oi, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar um poema. Este poema é de Elias José e ele chama A Casa e Seu Dono. Esta é a casa de caco. Quem mora nela é o macaco. Esta casa é tão bonita. Quem mora nela é a caprita. Esta casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Esta casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Esta casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Esta casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E eu descobri, de repente, que não falei em casa de gente.